Eita galerinha do meu canal seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e agora para o primeiro top 10 do canal do Juninho Petrolina e vamos para o top 10 as músicas mais tocadas do mês de janeiro em todo o Brasil viu olha só primeiro lugar vem com a música do Gustavo Lima com participação do Hungria que é eu vou te buscar segundo lugar vem Felipe Araújo amor da sua cama essa música é muito boa tudo bem se é pra você me usar o que que tem só de tá com você fico bem posso não ser o amor da sua vida tudo bem se é pra você me usar o que que tem tanto faz se você não me ama posso não ser o amor da sua vida terceiro lugar vem Maiara e Maraíza bengala e crochê depois vem em quarto lugar o Henrique Juliano aquela pessoa todo mundo tem aquela pessoa tem lógico que tem você também tem que eu sei não adianta não adianta negar que tem passe livre e carta branca na sua vida quinto lugar vem o Tiago Brava e Jorge com Dona Maria Dona Maria deixa eu namorar a sua filha vai me desculpando a ousadia essa menina é um presente no céu que Deus pintou e jogou fora o pincel Sexto lugar vem o Eduardo Costa com saudades sonho choro e sinto que resta alguma esperança saudade quero arrancar essa página da minha vida sétimo lugar sétimo lugar Jorge Matheus Contrato essa música também é ótima oitavo lugar vem o Wesley Safadão com ar-condicionado no 15 e já pensou a TV no volume mais alto e a gente amando o que é que você tá esperando e já pensou o ar-condicionado no 15 e a gente suando a TV no volume mais alto e a gente amando o que é que você tá esperando um dia sem você parece uma não nono lugar vem Marília Mendonça de quem é a culpa também muito boa essa música mas você sumiu é tipo um vício que não tem mais cura e agora de quem é a culpa a culpa é sua por ter esse sorriso ou a culpa é minha por me apaixonar por ele só isso em décimo lugar o Bruno e Marrone na conta da loucura Música para você que ainda não é inscrito no meu canal se inscreve dá o seu like dá o seu gostei ativa o sininho para sempre receber as notificações do meu canal sempre tem novidades valeu